Oi amores, tudo certo? Voltei com mais uma resenha capilar E como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu vim falar sobre mais um produtinho Bafônico E o produto da Faze é a maionese capilar da Muriel Gente, a Muriel Tá arrasando, tá lançando muitos produtos bacanas Muitas linhas assim, fechação E vocês ficam sempre me pedindo Eles não podem lançar nada Que vocês veem no direct Deni, testa tal coisa Vocês viram, olha o que lançou, olha o que a Muriel lançou E aí, testa pra gente E eu recebi esse produto da loja Yellow Importados Aqui no box de informações vai estar o endereço da loja Com os contatos Então pra verificar a informação de preço, cotação de frete É só vocês clicarem no link E vocês serão direcionados automaticamente Pra página da loja Corre lá que tem produtos muito bacanas E eu já vim testando esse produtinho há um tempo Pra ter uma opinião com bastante propriedade pra vocês Eu sei que vocês vão me perguntar Qual a melhor A maionese capilar da Muriel Ou a maionese da Salon Line Que tem resenha aqui no canal Essa aqui é a Light Eu já testei a Light da Salon Line E a tradicional Eu gostei muito da tradicional A Light eu não gostei Meu cabelo ficou super, hiper, mega ressecado Tem resenha comparativa aqui no canal Em relação a essa aqui Da Muriel Com a da Salon Line Eu ainda prefiro essa Por conta do cheiro Por conta do efeito Por conta da fórmula Por conta de tudo Ela tem um cheiro muito gostoso, gente Sabe? Um cheiro docinho E eu amo cheiro doce E esse cheiro me lembra Um creme que eu utilizava antigamente Eu não consigo lembrar Mas eu lembro que era um creme Que eu utilizava antigamente Aí é um cheiro muito gostoso, sabe? Um cheiro meio frutal Lembra maracujá, mamão, não sei É um cheiro bem doce Bem frutado Bem frutado Bem frutado E que eu gosto muito, muito, muito Esse cheiro E fica um cheirinho bem suave No fio E eu comecei o tratamento hoje Lavando o meu cabelo Com esse shampoo aqui Da Muriel Que é o shampoo super bomba Cresce cabelo Ele é um shampoo bem legal Ele consegue limpar bem o fio Sem deixar o fio ressecado Então eu comecei lavando O meu cabelo Com esse shampoo Depois eu vim com a maionese Vim aplicando delicadamente E iluvando os fios Esse creme tem uma textura bem consistente E o bacana é que quando você aplica o produto O cabelo já vai absorvendo o fio Ele não é aquele produto que você aplica E vai fazendo aquela espuma Aquela espuma infinita não Conforme você vai iluvando o fio delicadamente O produto vai sumindo Vai sendo absorvido pelo fio E fica parecendo que você aplicou uma manteiga Esse produto ele é voltado Pra quem tá em transição capilar Pra quem tem caixa Enfim Sendo que isso não quer dizer Que você aí que não tá em transição Feito eu Ou que não tem o cabelo cacheado Não pode utilizar Ele é um produto de tratamento É uma máscara de nutrição Dene que etapa se encaixa Esse creme Pro meu cronograma capilar Ela me dá um efeito maior de nutrição Portanto ela se encaixa Na etapa de nutrição Ela tem ativos de nutrição Então etapa de N Do cronograma capilar A super máscara concentrada Mayonnaise Light Da Muriel Ela é bem bacana É um produto livre de óleo mineral Para benes Petrolatos Parafina silicone e sulfato É um produto não comestível É um produto pra cabelo Beleza E ela possui em sua fórmula O óleo de coco Óleo de girassol Óleo de abacate Também possui ácido lático Proteína do ovo Que é a albumina A marca pede pra você Aguardar de 5 a 10 minutos Com o produto no cabelo E não ultrapassar Então eu deixei 10 minutinhos E ele dá a opção De você também vir com um condicionador Pra selar o tratamento no fio No caso eles indicam Você utilizar o condicionador Da linha Cresce Cabelo Particularmente Eu testei o condicionador Após a máscara E testei também Utilizar a máscara E depois da máscara Não utilizar o condicionador Já pular para o finalizador E eu não senti muita diferença Certo? Eu e o Denison Meu cabelo Hoje em especial Eu utilizei shampoo E máscara Hoje eu não fiz uso Do condicionador Certo que o condicionador Ele tem ação de selar O cutículo E tal Mantenha o tratamento no fio Sendo que hoje Eu fiz o tratamento Sem condicionador E eu não senti lá Essa diferença toda O cabelo realmente Fica bem molinho Quando você enxaga a máscara Realmente o cabelo Está bem molinho Você sente Que o cabelo Está nutrido Você consegue até Sentir o cheiro Um pouco do óleo O cabelo fica Com um toque de nutrição Você sente bem a nutrição Desde o enxágue Enxagou o produto Você sente que o fio Está pesado Não pesado De gordurado Não Você sente que o cabelo Está com aquele peso De nutrição Ela dá um brilho De nutrição no cabelo O cabelo fica mais seladinho Mais alinhado E olha que eu não apliquei O condicionador Após a máscara E utilizei o finalizador Sequei o cabelo E modelei E você sente que o cabelo Está seladinho Está muito, muito brilhoso Nos fios Dá até um corpo Sabe? Imagina aquele corpo De reconstrução É um corpo de nutrição É diferente O corpo da reconstrução O corpo da reconstrução Você sente o cabelo Um pouco mais grosso E o da nutrição Não Você sente que o cabelo Está encorpado Mas a maciez Sabe? É bem latente É bem aparente nos fios E eu sinto o fio Muito, muito macio Então é isso Muriel Arrasou no produto Arrasou no lançamento Super gostei Aprovado Meu cabelo amou esse produto É um produto que quando acabar Com certeza eu vou querer ter outro Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha rapidinha De mais um produto capilar Para vocês Qualquer dúvida em relação a um produto Deixa aqui nos comentários Que eu vou ter o maior prazer Em responder Não se esquece de passar na loja IELO Importados Para garantir já o seu produtinho Não perde tempo Está chegando aí agora Se inscreve no canal Não perde tempo Vem fazer parte da família Diamond Será um prazer enorme ter você Aqui pertinho de mim Quer ficar mais pertinho de mim Quer me seguir Me aqui em tempo real Me segue no meu Instagram Se inscreve Compartilha esse vídeo Com seus amigos e amigas Em seu Facebook No seu Twitter No seu Instagram Em todas as suas redes sociais Eu ficaria extremamente agradecido Então é isso amores Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Vou ficando por aqui Um beijo enorme no coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo